Triste desventura, saibam todos vocês, o amor que eu tinha por ela acabou. Acabou friamente, pois cinicamente ela me enganou. E enganou por maldade, sem ter piedade, a quem lhe nutria grande adoração. Isso não passa de ingratidão. Se amanhã, reclamada a sorte, pedir a Deus a morte, alguma coisa assim, não sei o que vocês irão falar de mim. Irão chamar-me de covarde e até de cruel, mas tenho a consciência que desempenhei o meu papel. Desde o carinho até o afeto. Nada lhe faltou. Não sei por que razão ela me enganou. Deixando-me, tristone, nessa amargura, à beira da loucura, implorando ao Criador para livrar-me dessa triste desventura que me causou a traição desse amor. Saibam vocês. Saibam todos vocês, o amor que eu tinha por ela acabou. Acabou friamente, pois cinicamente ela me enganou. E enganou por maldade, sem ter piedade, a quem lhe nutria grande adoração. Isso não passa de ingratidão. Se amanhã, reclamar da sorte, pedir adeus, a morte, ou coisa assim, não sei o que vocês irão falar de mim. Irão chamar-me de covarde e até de cruel, mas tenho a consciência que desempenhei o meu papel. Desde o carinho até o afeto, nada lhe faltou. Não sei por que razão. Ela me enganou. Deixando-me, tristone, nessa amargura, à beira da loucura, implorando ao Criador para livrar-me dessa triste desventura que me causou a traição desse amor. Para livrar-me dessa triste desventura que me causou a traição desse amor. Triste desventura. Composição de Monarco e Mauro Diniz. Para quem ainda não sabe, Ildimar Diniz, o Monarco, foi um cantor e compositor brasileiro. Baluarte, presidente de honra da minha amada Portela. Discípulo de Paulo da Portela. Monarco nasceu no dia 17 de agosto de 1933 em Cavalcante, no Rio de Janeiro. E morreu em 11 de dezembro de 2021 no Hospital Federal Cardoso Fontes, Rio de Janeiro, RJ. Mauro Diniz é um arranjador, compositor, músico, cavaquinista, cantor e compositor brasileiro, cujo estilo incorpora o samba e pagode. Integra a velha guarda da Portela. É filho de Monarco. Nasceu no dia 3 de outubro de 1952, em Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. Saibam todos vocês, o amor que eu tinha por ela acabou. Acabou friamente, pois cinicamente ela me enganou. Enganou por maldade, sem ter piedade, aquele lutria, grande adoração. Isso não passa de ingratidão. Se amanhã reclamar da sorte, pedir a Deus a morte, ou coisa assim, não sei o que vocês irão falar de mim. Irão chamar-me de covarde e até de cruel, mas tenho a consciência que é que desempenhei o meu papel. Desde o carinho até o afeto, nada lhe faltou. Não sei por que razão ela me enganou. Deixando-me tristonho nessa amargura, à beira da loucura, implorando ao Criador para levar-me dessa triste desventura que me causou. A traição desse amor, saibam vocês, saibam todos vocês, o amor que eu tinha por ela acabou. Acabou friamente, pois cinicamente ela me enganou e enganou por maldade, sem ter piedade, aquele nutria grande adoração. Isso não passa de ingratidão. Se amanhã reclamar da sorte, pedir a Deus a morte, ou coisa assim, não sei o que vocês irão falar de mim. Irão chamar-me de covarde e até de cruel, mas tenho a consciência que desempenhei o meu papel. Desde o carinho até o afeto, nada lhe faltou. não sei por que razão ela me enganou, deixando-me tristonho nessa amargura, à beira da loucura, implorando ao criador para levar-me dessa triste desventura que me causou a traição desse amor para levar-me dessa triste desventura que me causou a traição desse amor. Você também gosta dessa canção? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Se possível, seja membro ou membra do nosso canal e me ajude a espalhar cultura por todos os cantos. Música, política, espiritualidade, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica, universal, já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome. é do povo o dinheiro